Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo diferente hoje, vai ser vlog Vou fazer um vlog do shopping Aqui hoje vai estar aquele ator que fez malhação e rebelde brasileira O Mikael Borges, tá? Vai ser tipo um bate-papo, um encontrinho E eu vim aqui pra mostrar pra vocês como que vai ser E eu vou mostrar pra vocês o que eu puder, tá? Eu tava ali dentro gravando, só que tava com muito barulho Eu saí pra fora E eu vou sair daqui de dentro porque tinha... Não sei, não sei, não sei, não sei, não Falei pra agora, tá bom? Enquanto ele não chega, nós vamos comer porque nós somos humanos Queremos comer, né meninas? Terminamos de comer, fizemos uma bagunça ali, ó Estamos indo lá ver ele, o Mikael, Mikael Ele está chegando agora Fala aí, oi meninas, oi Estamos aqui hoje E oi, meninas, que sobe, que atua aí Vem com a gente, vamos por isso Oi, meninas, que sobe, que atua aí A gente, vamos lá, vamos lá Vamos lá Oi, meninas, que sobe, que atua aí O que é isso? 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 O que é isso?